Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br Também em tvosasco.com.br e pelo canal 6 da Operadora Multivia. Hoje conversando aqui conosco nós temos a presença do vereador e líder do prefeito na Câmara de Jandira, o Júlio Eduardo de Lima, o Julinho do PT. Tudo bem, Julinho? Bom dia, tudo bem. Muito obrigado pela sua presença, por reservar aí um horáriozinho na sua agenda para vir conversar aqui com o comerciário, com a comerciária, com os trabalhadores que estão nos assistindo. Participa aqui também conosco o Edson Bertoldo, nosso diretor do Secor. Olá, Edson, tudo bem? Olá, Jefferson. Mais uma vez estamos aqui na TV Secor, agora direcionando aí para o pessoal de Jandira, nossos comerciários comerciais. De Jandira e de toda a região, para conhecer um pouquinho desse trabalho do vereador Júlio lá na Câmara de Jandira. Vereador, lá um pouquinho da sua trajetória, já foi vereador por outros dois mandatos, além deste, né? É a primeira vez, acho que na situação, não, não é a primeira vez, já teve lá um prefeito do PT, o senhor também participou, acho que colaborou com a construção de um caminho político para a cidade. Foi também candidato a prefeito na última eleição, teve lá 34% dos votos vários. Como é que o senhor avalia essa trajetória aí na cidade e o atual momento político de Jandira, Julinho? Então, mais uma vez, obrigado. Deixar um abraço a todos os companheiros comerciários. Foi o meu primeiro registro na carteira, foi de comerciário também. Já fui da categoria. Mas, enfim, minha trajetória, ela começa em 1992, no mandato eletivo, mas antes a gente militava no movimento da igreja, no grupo de jovens, depois também no movimento estudantil. E em 92, fui eleito o vereador mais votado do estado de São Paulo naquela eleição, com 20 anos de idade. Mais jovem vereador, inclusive, né? Naquela eleição, hoje nós temos um de 18, lá da cidade de Rincão, que é do PT também. E fui reeleito em 96, reeleito em 2000. Em 2002, fui candidato a deputado estadual. Em 2008, fui candidato a prefeito, tendo mais de 34% dos votos. E agora fui reeleito vereador, cumprindo, portanto, meu quarto mandato como vereador. Quarto mandato. Quarto mandato, né? E sendo que uma eleição, eu cheguei muito próximo de ser o candidato a prefeito, né? Fui candidato, cheguei a ser diplomado por conta das questões legais, de inegibilidade do ex-prefeito, que conseguiu uma liminar e voltou ao cargo. Mas, durante, eu até falo que durante sete dias, pelo menos eu fui prefeito, porque é o período que eu fiquei diplomado. Mas estamos lá na trajetória já desde 87. Agora, Jandira é uma cidade que tem uma história política conturbada, né? Com o assassinato de um ex-prefeito, o Brás Pascoalinho, que chocou toda a região, chocou o Brasil todo. Até hoje, é mal resolvido, né? E com um histórico de outras mortes de políticos, não dá medo ser político em Jandira? Pois é, a gente lamenta muito toda essa situação. Eu, particularmente, disputei a eleição com o ex-prefeito, que foi assassinado. Foi um clima muito ruim para a cidade. Aquela eleição e aqueles fatos todos que ocorreram depois com a posse da vice, etc., que ele teve um custo muito alto para a cidade, né? No ponto de vista administrativo, desgaste político, sem contar que o histórico da cidade, né? De anos a fio, de muita violência. E eu, assim, graças a Deus, nunca tive nenhum problema mais sério, a não ser os desafetos da política, que é uma coisa normal, mas sempre respeitei muito os adversários e, graças a Deus, também sempre fui muito respeitado. Então, a gente faz a discussão política, né? Então, lamentavelmente, alguns setores acabam extrapolando um pouco e levando a questão mais difícil possível, que é a questão de uma agressão até a morte, etc. Então, nós lamentamos. Mas só que nós também estamos numa luta muito intensiva de resgatar a história de Jandira, assim, para que o povo de Jandira volte a ter orgulho, ande de cabeça erguida, não tenha vergonha de dizer, olha, eu moro em Jandira. Isso leva um tempo, mas eu acredito que nós devemos nos preocupar e somar força para isso, para acabar de vez com esse rótulo de que a cidade é uma cidade violenta. Isso só vai ser possível com a mudança de comportamento, de cultura, e que a própria categoria política possa fazer intervenções para dar essa segurança e dar esse orgulho para a população. Eu acredito nisso. Mas a gente que acompanha o histórico da cidade já percebe uma mudança, desde que teve início a gestão do atual prefeito, o Geraldo Teodoro, o G, que é do PV, né, Edson? Parece que deu uma apaziguada nos ânimos aí, e uma tranquilidade um pouco maior para a gestão acontecer, não é isso, Edson? Bom, Edson, há uma sinergia hoje no governo, né? Então, o governo G é oriundo do PT, né, hoje ele está no PV, mas ele tem o DNA dos trabalhadores na veia e sabe ouvir os trabalhadores, né? Mas hoje, convenhamos que ele está numa esfera administrativa que tem procedimentos a serem executados dentro da administração. Então, nem tudo, como tem que ser a toque de caixa, há um estudo, né, tudo que é desenvolvido em cima de um estudo, e tem o Julinho aqui, que é líder do governo hoje, que é a voz do trabalhador também, porque é do Partido dos Trabalhadores. Então, essa questão aí eu fico muito tranquilo com o governo de Jandira, porque lá tem o DNA dos trabalhadores na atual administração. Deixa eu te corrigir aqui, Teodoro, não, Teotônio. Mas a classe política, você como integrante da classe política, percebe essa mudança também já, Julinho? Eu percebo. A gente, lamentavelmente, viu Jandira no último período que antecedeu esse governo, todos os dias e com muita frequência nas páginas policiais, nas páginas, nos telejornais, assim, com acusações e etc. Então, o que nós temos hoje, na verdade, é a tentativa do resgate. Então, hoje, por mais que tentem falar e etc., tem um governo que está tentando recuperar a credibilidade. Só para a gente ter uma ideia, o governo G herdou mais de 42 milhões de dívidas do governo passado. Ou seja, um governo que não tinha crédito para nada, que as suas certidões junto aos ministérios estavam todas atrasadas. Então, o prefeito G conseguiu regularizar, até com o apoio da Câmara, nós parcelamos as dívidas junto ao Iprejan, que é o Instituto dos Funcionários Públicos de Jandira, e conseguimos, a partir daí, poder contar com a possibilidade de recursos do governo federal. Então, o que tem mantido, na verdade, a cidade em ritmo de crescimento, que está podendo projetar algumas coisas, é justamente essa parceria com o governo federal e com o governo estadual. E com o governo federal, a gente tem, assim, o prazer de dizer que está muito positivo, né? Eu tenho muito orgulho por ter uma relação com o deputado Arlindo Chinaga, que era o líder da Dilma até a semana passada, agora foi eleito vice-presidente da Câmara dos Deputados. E ele tem, assim, nos ajudado, né? Eu estive, no ano passado, três oportunidades em Brasília, e nas três oportunidades a gente conseguiu conversar com os ministérios e conseguimos avançar, inclusive, na questão da regularização da certidão junto ao Ministério da Previdência. Conseguimos, junto ao Ministério do Esporte, um centro de iniciação esportiva, que vai ter início ainda esse ano da obra, né? Quase três milhões. Tivemos o apoio do Ministério, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, com a chegada de um veículo, com o Conselho Tutelar, um kit, né? Na verdade, que a gente chama, que são cinco computadores, impressoras, bebedouro, e um carro, um páleo e quem dizer, zero quilômetro, também com apoio do deputado Arlindo Chinaga. Enfim, estamos agora, e iniciamos há 15 dias atrás, o programa Mais Educação, que é um programa que também recebe apoio do governo federal e que estava parado nos outros governos e que nós conseguimos, com o apoio do Aloysio Mercadante, ainda quando era ministro, numa audiência que conseguimos, através do gabinete do Arlindo, conseguimos retomar o Mais Educação. Já são 400 crianças que, através desse programa, elas têm a oportunidade de trabalhar as suas aptidões culturais, artísticas, esportivas, fora do horário de aula. Então, se ela estuda de manhã, à tarde ela faz uma dessas atividades, uma oficina ou cultural, esportiva, artística, e tudo isso com o apoio do governo federal. Então, o programa Mais Educação tem sido, foi um enfrentamento muito grande para a gente conseguir trazer, não perder esse recurso. Conseguimos, e hoje está sendo muito elogiado na cidade. O ano que vem nós queremos ampliar de cinco, para pelo menos dez escolas terem esse programa. Agora, a senhora falou da educação, eu vou chamar de você, Julinho. O vereador falou da educação, mas tem um histórico, já tem um histórico anterior, grande aí com a educação, que foi a criação do Centro de Educação Popular Liberdade e Vida, que teve a intenção de trabalhar a favoritização de jovens e adultos. Conta um pouco para a gente dessa experiência, que foi em 2007, é isso? Na verdade, o CEPLIV, que é o Centro de Educação Popular Liberdade e Vida, ele foi fundado, eu fui um dos fundadores, fui o primeiro presidente do programa, dessa entidade. E foi em 94, quando nós entramos na faculdade, eu e alguns amigos, o Eduardo Medeiros, que hoje é secretário de Educação de Andira, entrou junto comigo também na PUC, que nós começamos a estudar a faculdade de História, e aí a gente começou a se organizar e já começamos a dar aula no Estado. Naquele período, você entrando já podia dar aula no Estado. Aí a gente começou a trabalhar e começamos a conhecer outros professores e fizemos parte também da POSP. A partir daí começou a surgir a ideia, porque existia naquele período um déficit de analfabetismo muito grande. A questão do desemprego naquele período era muito maior do que hoje, só que as pessoas estavam sem condições nenhuma por falta de qualificação e até por falta de aprender a ler e escrever. Então, nós desenvolvemos esse programa, criamos esse projeto, que é Alfabetizar Jovens e Adultos, e conseguimos, nesse período, de 1994 até 2008, nós conseguimos aproximadamente 5 mil pessoas, Cidade de Andira, Itapevi, Carapicuíba e Barueri. Então, em 2002, nós recebemos um certificado da Unesco como um dos 20 melhores programas de alfabetização do Brasil. Ah, foi reconhecido pela Unesco. Foi reconhecido pela Unesco, que deu esse título, deu esse certificado ao IBEAC, que é o Instituto Brasileiro de Educação e Apoio à Cultura, e que nós éramos parceiros do IBEAC. Então, nós também, enquanto Conselho Tutelar, enquanto, desculpe, enquanto Conselho Comunitário de Andira, enquanto Centro de Alfabetização, acabamos sendo também homenageados nesse certificado. Então, eu diria que é um dos projetos que eu tenho bastante orgulho, dizer que formamos e, depois, quando nós começamos voluntariamente, depois, quando o PT assumiu, nós conseguimos uma ajuda, depois recebemos uma ajuda do Ministério da Educação, depois o governo do Estado acabou assumindo a alfabetização de adultos, a gente teve uma diminuição até mesmo da demanda, mas, depois, com a chegada do governo do PSDB na cidade, acabou toda a subvenção para a nossa entidade, e aí eu perdi a eleição para prefeito, eu acabei voltando para a sala de aula para me manter, etc. Então, o projeto está sendo retomado neste ano. Ah, olha que bacana. Então, vai recomeçar. É, com parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, de São Bernardo dos Campos. Que bacana. É importante essa formação para o trabalhador, né, Edson, ajudar. Hoje em dia, o desemprego não é o grave problema que era naquele momento, mas a qualificação, ainda assim, é importantíssima, é fundamental para o trabalhador, né, Edson? É importante que a qualificação é o que abre as portas no mercado de trabalho. O Brasil está crescendo, avançando, e, infelizmente, em alguns postos, a gente tem que importar trabalhadores de fora. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, mas nós já voltamos. Você fica ligado no TV Secor. Estamos de volta com o programa TV Secor. Hoje, conversando com o vereador Julinho, do PT de Jandira, e também com Edson Bertoldo, aqui, nosso diretor do Secor. Nós terminamos falando, no primeiro bloco, sobre qualificação do trabalhador, mas a qualificação, ela é importante também na atuação no movimento sindical, para fortalecer a luta, para fortalecer a mobilização dos trabalhadores. E o Edson tem participado aí de uma série de atividades, algumas de importância internacional, para trazer essa experiência para os trabalhadores, para os comerciais, para os comerciais de Osasco, para ajudar na formação aí da diretoria do Secor, para ampliar o conhecimento, a informação, para melhorar a luta na Edson. Inclusive, teve uma participação recente aí, num evento da Uni, da União Global. Como é que foi essa experiência, Edson? Bom, a experiência, você comerciário e comerciais que estão nos assistindo, foi muito boa. Por quê? O sindicato dos comerciais e várias entidades sindicais, ela não se limita só às suas bases e regiões. Ela tem intervenção a nível estadual, a nível nacional, através das nossas confederações, e a nível mundial. Eu trouxe aqui, a câmera vai pegar, a Uni. A Uni é a União Global dos Sindicatos do Mundo, com sede na Suíça. E essa Uni, que são os nossos sindicatos dos comerciais e afiliados à confederação e à confederação da Uni, nós temos uma ligação, debate das questões mundiais do trabalhador e da trabalhadora. Então, eu vou dar um exemplo bem claro para você. O trabalhador de uma empresa que nem o Walmart, os mesmos benefícios que ele tem nos Estados Unidos, pode refletir aqui no Brasil, porque é uma corporação só. Então, a Uni tem o poder de fazer um acordo mundial para os benefícios dos Estados Unidos, migrar aqui para o Brasil. Então, é uma coisa muito nova, para mim, que é o primeiro mandato, de conhecer e trazer todo esse conhecimento internacional para dentro da nossa instituição. Automaticamente, o vereador Julinho que está aqui, a gente vai levar esses benefícios lá para a cidade de Jandira, com certeza. Pois é, é importante falar, inclusive, que nesse fortalecimento da luta, acaba trazendo benefícios diretos para empresas que aí têm apresentado problemas, têm dado dor de cabeça para o trabalhador. Nós falávamos um pouco antes aí de começar o nosso programa, Edson, de problemas aí na B2W, que estão dando dor de cabeça para o sindicato. É, o sindicato, Jefferson, e você, comerciário, comerciário nos assiste, está atuando nessas empresas, as gigantes do mercado. A B2W, empresa com 7 mil funcionários, continua ainda dando muito problema para o trabalhador, mas é mais na questão de esclarecimento, esclarecimento para o trabalhador, a sua função, a questão do plano de saúde, a questão do PLR, que é muito importante. Eu vou citar não apenas a B2W, a loja SEM, que a gente já mencionou aqui também, está com pendência conosco. A Casas Bahia, que hoje virou a Via Varejo, é do grupo Cassinô, enfim, está um problema muito grande, porque antigamente o Samuel Clay, que era o dono, o proprietário, era aquele paizão com o trabalhador. Seguia a convenção coletiva e hoje a Via Varejo, que é a nova Casas Bahia, enfim, ela está com problemas tão simples que é a questão até de atestado médico. O atestado coloca no malote e não chega no RH e desconta no trabalhador. Nunca vi uma coisa dessa. Mas o SECO está atuando. Nós temos Casas Bahia na cidade de Jandira também, que aproveitar que o vereador está aqui. A gente vai chamar Jandira para conversar a loja, tanto como Itapevi, como Osasca. Então, você trabalhador, trabalhadora, novamente eu peço, qualquer dificuldade na sua empresa, pequena, média ou grande, você pode consultar os sindicatos comerciários na sua região, que seu nome vai ter o sigilo absoluto. Você pode fazer a denúncia que a gente vai checar a denúncia lá no local. Para o trabalhador, então, fica a dica. Se não conseguir comparecer até a sede ou uma das subsedes do sindicato, tem lá o site do sindicato, anota o endereço, www.secor.org.br. Tem lá o campo para você fazer a sua denúncia, a sua comunicação de irregularidade. Você também pode fazer essa comunicação, pedir o apoio, a ajuda do sindicato através do telefone, né, Edson? 3-685-0355. Esse é o telefone do sindicato. Não deixe passar, faça, denuncie qualquer situação irregular. Mas vamos voltar aqui a falar da nossa cidade de Jandira. Nós falamos a respeito do projeto do vereador na educação, mas o vereador também teve um olhar para os idosos, para a terceira idade, né, com o projeto dos jogos adaptados à terceira idade. Como é que foi essa experiência, Julinho? Então, eu passei também pela Secretaria de Cidadania e Ação Social na cidade. Eu fui secretário. Aliás, não só essa secretaria, também Secretaria de Governo, né? E Secretaria de Obras. Eu fui secretário de Governo e secretário de Obras. Então, na minha passagem pela Ação Social, eu acabei, é o pastor que cuida do trabalho com a melhor idade. E eu acabei, na verdade, como a gente já tinha bastante amigos, mas acabei me aprofundando um pouco no tema. E confesso que também me apaixonei muito pelo trabalho. Eu fui conhecer os jogos que aconteciam em Santana do Parnaíba, no litoral. E aí, eu falei, por que Jandira não pode ter o seu, essa modalidade também? E aí, conseguimos aprovar. Esse ano, eu acho que teremos o nono, o nono Jatijan, que é o Jogos Adaptados para a Terceira Idade de Jandira. E, assim, é uma coisa fantástica, porque a gente está acostumado a ver as pessoas sempre reclamando, né, e não querendo participar. Essa turma que participa, ela melhora a autoestima, ela, assim, tem uma facilidade em colocar as dificuldades e a gente vê que eles vivem melhor, de fato. Então, a participação entusiasma. A gente assistir, a gente fica muito entusiasmado. Além desse trabalho dos Jogos Adaptados, nós também criamos o Conselho Municipal do Idoso. Foi uma lei que nós criamos, já existia a lei estadual e nós criamos o Conselho Municipal do Idoso, que agora vai passar por uma reformulação. Ficou um período também sem exercer as funções, mas agora vai ter uma nova escolha do Conselho. Assim como nós também apoiamos durante muitos anos a Associação Municipal dos Idosos. Então, a gente sempre teve um trabalho muito forte nessa área por entender que nada mais do que justo que o poder público possa dar um retorno para aqueles que a vida toda lutaram pelo progresso, pelo desenvolvimento da cidade ou do Estado. Enfim, já deram a sua contribuição e agora precisam um mínimo de solidariedade, um mínimo de amparo. E a gente entende que através dessas ações do Conselho, através da... teve uma emenda que nós conseguimos para a cidade também através do deputado Arlindo Chinargo que foi para criar o centro de referência do idoso alguns anos atrás e o centro foi inaugurado. Então, a gente entende que essa deve ser uma bandeira de qualquer governo que entenda que o cidadão merece respeito desde a infância até a sua terceira idade. É um tema que ganha cada vez mais relevância na medida em que a expectativa de vida do brasileiro está aumentando. Então, é preciso ter uma rede de suporte, de apoio para tanto aproveitar a experiência da terceira idade, da melhor idade, quanto oferecer uma qualidade de vida melhor, né Edson? É, realmente. A gente vê isso daí no mercado de trabalho porque, como a gente abordou no bloco anterior, a qualificação do profissional ela tem que ser constante. E aquele pessoal que já se aposentou, às vezes, o mercado chama de volta para o mercado de trabalho porque é a falta de qualificação do pessoal atual. Então, você jovem, você que está aí na sua casa, vamos se qualificar porque senão a gente vai tirar a aposentadoria dos nossos idosos. Eles precisam curtir o programa que o Julinho está falando aí, as Olimpíadas, e ficar tranquilo lá que eles já deram a contribuição para o nosso mercado de trabalho. Então, vamos se qualificar, pessoal. Agora, por falar em qualidade de vida, eu vou trazer aqui um tema que é sempre presente em toda a questão, em todas as cidades, a região, em todo o país, e ganhou uma importância maior agora, recentemente, com o programa Mais Médicos, do governo federal, que tem participação em todas as cidades, mas é a questão da saúde. Jandira, em especial, vive um momento bastante efervescente nesse tema da saúde, inclusive com o recente anúncio do governador Geraldo Alckmin de que pretende ajudar a cidade a construir um novo hospital. Jandira tem um hospital municipal, um hospital central lá, que foi alvo de muitas polêmicas, de vários projetos que acabaram não dando o resultado esperado. Julinho, agora Jandira vai resolver o problema com o hospital? Então, pois é, eu, a saúde é um problema no estado, no país, a gente vê todo o final de, todo o dia, né, no final de tarde, a gente vê os noticiários com problemas na área de saúde. Então, em Jandira nós temos efetivamente um problema porque a cidade tem uma arrecadação, como eu já disse, eu dou uma dívida muito grande e uma arrecadação insuficiente para manter a sua rede funcionando com uma qualidade. Então, hoje nós temos um hospital que consome só de funcionamento aproximado por mês 550 mil reais. Então, a gente vê que outros municípios como Itapevi, como Carapicuíba, como Itapecerica da Serra, tem os seus hospitais mantidos pelo governo do estado. E Jandira, lamentavelmente, ainda não teve esse privilégio, esse benefício, mas teve um esforço muito grande do prefeito G, como eu já havia dito, desde a primeira vinda do governador na cidade, ele fez esse pedido, falou para o governador que trocaria todas as suas reivindicações se ele pudesse ter um hospital custeado pelo estado na cidade. E o governador naquela ocasião não assumiu o compromisso, mas recentemente o governador esteve na cidade inaugurando o início da obra, dando o início, a autorização para o início da obra do corredor oeste do trecho de Jandira, Carapicuíba. E nessa ocasião o prefeito G acabou novamente fazendo essa reivindicação para o governador, que desta vez assumiu o compromisso publicamente, dizendo que Jandira será beneficiado com o hospital. O que nós, o que eu particularmente acredito, é que esse esforço não pode ser de um partido, deve ser de todos. Eu tenho bastante convicção de que independente do resultado da eleição, nós vamos continuar lutando. Se for qualquer um dos candidatos, o partido tem o nosso pré-candidato a governador, que é o Alexandre Padilha. Eu tenho certeza que ele também é cidadão jandirense e sabe das dificuldades que nós temos aqui na saúde. Aliás, o Padilha, quando era ministro, ele que autorizou a construção, a liberação do recurso para a construção de uma UPA na cidade de Jandira e que está em fase de construção ainda UPA, mas o Padilha já sabe dos problemas, já conhece, assim como todos os outros que são candidatos sabem da dificuldade da nossa região em relação à saúde. Eu quero crer que no próximo período a gente possa ser beneficiado na nossa cidade com um hospital de qualidade e que não será fácil que se construa e que se mantenha, mas eu acho que esse deve ser o nosso pleito, esse deve ser a nossa luta. Tá bom, agora eu vou provocar aqui um pouquinho o Julinho, porque nós já recebemos o colega dele, o Zezinho, vereador pelo PT lá em Jandira também, uma pergunta, porque Jandira vive uma situação inusitada, a primeira vez que uma cidade na região tem um partido que está na liderança do governo e ao mesmo tempo tem um representante que está na oposição ao governo. Isso aí o Julinho explicava antes do início do nosso programa, foi inclusive referendado pelo PT estadual, né Julinho, essa situação? Isso, nós tínhamos uma situação na cidade em que o prefeito G foi vereador por cinco mandatos do Partido dos Trabalhadores, eu, portanto, em 92 fui eleito a primeira vez junto com o G, o G também foi eleito junto comigo a primeira vez vereador e construiu uma história, né, o G tem uma história do lado do Partido dos Trabalhadores, havia feito alguns convites, primeiro, tinha disposição de me apoiar para a presidência da Câmara, o partido fez uma discussão de que o candidato seria o Zezinho, eu respeitei, votei no Zezinho, depois de que o partido não participaria do governo, que eu recebi convite do prefeito para ser secretário de alguma pasta, aí, e por fim, a gente chegou ao convite para a liderança, eu consultei o partido, falei da minha disposição, né, algumas lideranças que eu tenho em relação no governo, na esfera estadual do partido e trouxe a discussão para o partido da cidade, fizemos um acordo, nesse acordo eu abriria a mão, eu era o presidente do partido, sairia da presidência do partido e poderia assumir a liderança do governo, e estamos tentando caminhar, então, essa decisão é uma decisão do diretório municipal e que o diretório estadual simplesmente referendou, né, essa decisão, então nós estamos caminhando, sabemos que vai chegar um momento em que as coisas vão ter que ser mais... Rediscutidas, Rediscutidas, né, mas a princípio estamos tentando trabalhar dessa forma com respeito, acredito que o vereador Zezinho tem lá tido uma posição de enfrentamento ao governo, sempre respeitando o meu trabalho, e eu também faço a defesa do governo, sempre respeitando ele que ele é o vereador de oposição e que tem que fazer o seu trabalho, então... Não tem sido fácil, mas eu acho que esses anos de trabalho no Legislativo tem me dado um pouco de condição de manter essa tarefa e tal, não tem sido fácil essa relação, não... defender o governo a gente defende com muita tranquilidade, estou dizendo que essa relação com a bancada e tal, mas a gente sempre está se respeitando, eu acho que é o mais importante. É que o que fala mais alto é a defesa do interesse da população. Exatamente, eu sempre vou colocar isso, que a minha principal tarefa é ajudar a cidade de Andiro, eu quero ajudar o meu partido, eu quero ajudar o prefeito, mas antes de qualquer coisa eu quero ajudar a cidade de Andiro. Tá certo, infelizmente o nosso tempo está terminado, e agradecer aqui a presença do vereador Julinho, a presença do Edson, com as suas assertivas a respeito da categoria, e você já sabe, não fique sócio, confira no site do sindicato www.secor.org.br todos os benefícios e vantagens serão associados, e eu aguardo você na próxima semana, até lá. e aí Legenda Adriana Zanotto